Música Boa tarde companheiros e companheiras Em primeiro lugar, fora teme E em segundo lugar, teme, devolva o poder ao povo Esse é o governo mais ilegítimo da história do nosso país É um governo que vem para retirar a democracia limitada Mesmo a democracia da burguesia, eles roubam do povo E hoje, o povo está cada vez mais consciente Que esse governo usurpou o poder para retirar direitos Para colocar a crise nos ombros do trabalhador E nós, companheiros e companheiras Temos aprendido nessa estrada, nessa luta Em cada ocupação, em cada greve Que é o povo brasileiro que constrói as riquezas desse Brasil E é por isso que é o povo brasileiro Que tem que decidir os rumos do nosso país Mas nós não queremos simplesmente O direito de continuar com esse Câmara dos Deputados Com meia dúzia de políticos corruptos A cada quatro anos, decidindo quem governa e quem explora o povo brasileiro Entregando de mão beijada a nossa riqueza para os banqueiros É por isso que o povo precisa decidir Que o Brasil não pode continuar pagando uma dívida pública injusta E que nos impede de fazer as reformas populares que o Brasil precisa Companheiros e companheiras Nós não podemos conviver com tanta miséria Porque a cada chuva são milhares de famílias que ficam desabrigadas E esse governo retira dinheiro do Minha Casa Minha Vida Nós não podemos conviver com um país onde é negada a juventude, a universidade Porque o Brasil, ele tem muito dinheiro Ele tem muito recurso E nós temos sim uma saída para tirar o Brasil da crise E a saída para tirar o Brasil da crise Não é colocar a crise sobre as costas do povo trabalhador Mas é implementar a reforma agrária É implementar a reforma urbana É distribuir a renda É taxar as grandes fortunas Essa é a verdadeira saída E o povo precisa decidir que Temer e essa coja dos banqueiros E da grande burguesia brasileira Não pode continuar governando de forma ilegítima o nosso país Então, companheiros e companheiras Se eles acham que nós vamos dar sossego Se eles acham que vão governar através de um golpe Eles estão muito enganados Porque nós já sabemos Que quando não tem educação A juventude já sabe o que fazer É ocupar a escola É derrotar o Alckmin Como a juventude secundarista fez Nós já sabemos o que fazer Se eles ousarem não dar a moradia que o povo tem direito O que é que nós vamos fazer, companheiros e companheiras O que é que nós vamos fazer se cortar o Minha Casa Minha Vida Nós vamos ocupar cada palmo de terra desse país E vamos construir com as nossas próprias mãos As nossas moradias que nós temos direito Então, companheiros e companheiras Para concluir a minha fala Dizer Temer Devolva o governo ao povo Ou você devolve Ou nós vamos tomar o poder O povo precisa governar o Brasil Chega de uma democracia falsa Da grande mídia Da grande burguesia Viva o povo brasileiro Viva a luta Viva a revolução 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 Tchau, tchau.